Desbravador que é desbravador gosta de um desafio. Quem aí se lembra do desafio do copo que a gente lançou lá em 2019? E essa semana do mês o desafio é o Sun Cup. Desbrava de acima, chamamos que é essa sua certeza. Nós aqui queremos saber se vocês aí ainda estão afiados. E aí, topa o desafio de regravar esse vídeo? Já coloca aqui nos comentários aquele clube ou unidade ou amigo que vai fazer esse desafio com você.